Temos aqui uma estreia para jogar o barulho, para tentar descobrir este novo barulho, o João Loureiro, da Lousão. Olá, João. Bom dia. Olá, bom dia. Como é que estás? Tudo bem? Finalmente conseguiste ligar. Exatamente. Depois de tantas vezes, é a primeira vez que consegui. Não é assim um prémio espetacular, mas 360 euros já não é mau. É muito bom, é muito bom. É muito bom. João, então vamos lá. Que barulho é este? E agora tens 15 segundos. Eu acho que é uma bola de ténis a bater no chão. Uma bola de ténis. Fizeste a experiência? Tiveste tempo para fazer a experiência? Não, não. Não tive porque estou a trabalhar, mas acho que é mesmo isso. É isso, João. A tua resposta está certa. Obrigado. 360 euros. Muito obrigado. Muito parabéns, João. Obrigado. Que barulho é este só na RFM? Que barulho é este na RFM? Uma bola de ténis.